Cadastro na PF. Governo determina registro de armas de fogo em sistema da Polícia Federal. Pedido em análise, nova vacina da Pfizer contra a Covid-19 pode ser aprovada definitivamente para o uso no país. Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de Hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Todos os proprietários de armas de fogo deverão registrar o equipamento no site da Polícia Federal, decretou o governo. Uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública determina que proprietários de armas de fogo têm até o dia 1º de abril para fazer um cadastro eletrônico dos equipamentos no Sistema Nacional de Armas, disponibilizado pela Polícia Federal. A medida publicada no Diário Oficial vale para todas as armas, as de uso permitido e as de uso restrito, adquiridas após o decreto de Jair Bolsonaro em maio de 2019. O proprietário que não cadastrar os equipamentos estará sujeito à apreensão da arma por infração administrativa, além da apuração de responsabilidade pelo cometimento dos ilícitos previstos em lei. Ainda dá tempo para aproveitar a festa da Nossa Senhora da Candelária, que termina no domingo. Neste final de semana, acontecem os dois últimos dias da quermesse da padroeira de Indaratuba, a Nossa Senhora da Candelária. Festa que tem como atrações pastel, milho, lanche de linguiça, frango, pizza, bebidas e doce. Acontece na praça, em frente à matriz, sempre a partir das 6 da tarde. No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Lavando bem. Avenida Presidente Kennedy, 496, atrás do Posto Shell e ao lado do Caracol. Ligue para o gerente Walter no telefone 9-9801-0087. Agende a lavagem do seu veículo. Experimente a qualidade de nosso serviço. 9-9801-0087. Lavando bem. Boa lavagem. Jardim Belmonte apresenta a Indaratuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. As vacinas atualizadas da Pfizer, mais resistente às novas variantes, estão sendo analisadas pela Anvisa para receber registro definitivo no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19 bivalente, fabricada pela Pfizer. O uso do imunizante foi autorizado pela agência de forma emergencial em novembro do ano passado, como dose de reforço para a população acima de 12 anos de idade. De acordo com a agência, a vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do coronavírus causador da Covid-19 e também contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Omicron, considerada variante de preocupação no momento. A imunização com as doses bivalentes começa a ser realizada no país a partir do dia 27 de fevereiro. Ao longo do último ano, apenas no trecho da rodovia que passa por Indaiatuba, milhares de toneladas de lixo foram retirados da pista. A rodovia SP-75 teve um crescimento na quantidade de lixo jogado pelos motoristas no ano passado. Segundo a concessionária responsável, o trecho entre Sorocaba e Campinas, incluindo Indaiatuba, teve quase 170 mil toneladas de lixo retirados no ano passado, uma alta de 14%. Os materiais mais encontrados nos trechos são de origem plásticas, como garrafa PET, papel, papelão e metais, principalmente latas de alumínio. A limpeza das rodovias administradas pela Becolinas é feita diariamente por equipes da concessionária. Os resíduos são levados para aterros sanitários. Reveja alguns dos principais assuntos da semana no Giro de Notícias. Brasil. Um ônibus que transportava um time de futebol caiu de uma ponte na madrugada desta segunda-feira e o acidente deixou pelo menos quatro mortos. O caso foi registrado na BR-116, entre as cidades de Leopoldina e além do Paraíba, no interior de Minas Gerais. Estavam no ônibus um motorista, quatro integrantes da comissão técnica e 22 jogadores, com idades entre 14 e 16 anos, do esporte clube Vila Maria Helena. Em encontro com a comitiva da Alemanha, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, afirmou que o governo usará o fundo Amazônia para socorrer os indígenas em Anomami. O primeiro-ministro germânico, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente Lula em Brasília nesta segunda-feira. A Alemanha anunciou 200 milhões de euros, mais de um bilhão de reais, para ações ambientais no Brasil. Na pauta do encontro entre os chefes de governo, estiveram também as pautas econômicas, a Alemanha é o quarto maior exportador para o Brasil, e os negócios dos países com o Mercosul. No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. No Grupo Marquinhos, tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 1925169208. Despachante é o número 1938942588. E corretora de seguros é o número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, esse lugar é o Grupo Marquinhos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75, em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, duas opções de planta, dois e três dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A porta inicia, faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. A porta inicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Tem jogo do Primavera neste final de semana. Com três vitórias, dois empates e uma derrota, o Primavera entra em campo mais uma vez neste final de semana. Dessa vez, jogando contra o Rio Claro. O time de Indaiatube está em segundo lugar na tabela de classificação da Série A2 do Campeonato Paulista, com 11 pontos, atrás apenas da Ponte Preta, que tem 15. O jogo está marcado para este sábado, às três da tarde, novamente no Gigante da Vila. Saiba como ficará o tempo na cidade durante o final de semana. Vai chover no final de semana em Indaiatuba. As temperaturas no sábado ficarão entre 23 e 30 graus, com 20 milímetros de chuva. No domingo, deve chover com o mesmo volume, com as temperaturas chegando aos 31 graus. A primeira segunda-feira de fevereiro terá temperaturas entre 20 e 29 graus, com 17 milímetros de chuva. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TVSol48. Te espero na segunda-feira com as últimas notícias. Fique agora com a nossa programação. TVSol48, desde 1996, com você.